Pô, meu nome é Guilherme, eu sou da empresa Mais Controle, a gente trabalha com software de gestão para pequenas empresas de construção civil. Eu gostei muito do evento, conheci o Thiago alguns anos atrás e venho acompanhando o trabalho que ele está fazendo aí do Máquina de Crescimento, o Growth Machine. Cara, eu sou fã dele, seguidor aí, e o evento foi muito produtivo. Semana que vem, começando na segunda-feira, já vamos implantar aí os processos que a gente aprendeu, a gente está começando a operação de vendas, então para a gente vai ser muito importante estar implantando todo o conhecimento aí aprendido no dia de hoje. Acho que é fundamental a gente saber aí os processos, seguir, e vendas, eu acho que é o principal, eu acho que é o mais importante aí da empresa, né? Sem vendas eu acho que nada vai acontecer, então a gente precisa o mais rápido possível alavancar e escalar a empresa, então isso é fundamental. Olha, vários insights, a gente, acho que esse seio do Maduro Canvas fez a gente pensar ali em vários pontos do relacionamento com o cliente, das dores, e dali já surgiram ideias até de conteúdo mesmo, para a gente estar escrevendo, estar postando no blog, e várias formas ali de abordagem mesmo inicial, de estar se relacionando com o cliente, e aí foi muito produtivo. Então, a gente trabalha já, estamos iniciando o trabalho com o inbound, mas eu percebi aqui que a gente pode também, está fazendo um mix dos dois ali, apesar de nosso foco maior ser no inbound, pelo ticket, mas o trabalho de prospecção aí, acho que disso que dá para a gente fazer, e mailing, e cold call também, onde dá para a gente usar um pouco do outbound aí. Ah, vou acompanhar, vou continuar acompanhando aí todos os trabalhos do Thiago, eu já vejo o Thiago como mentor, né, e gosto muito dos webinars, de todo o conteúdo que ele publica lá no Facebook, então, é um cara que inspira a gente aí. E aí E aí E aí